Já, você está com essa? Gap, não, 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 não. Obrigado. 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 Ah, mas eu vou ver isso, não importa se você tem. Isso aqui está a... Ah, eu não entendo assim. Como? Está em um lugar para ler. E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Um pouco de burro, né? Ah, vou burro de burro, né? Desculpe-te mesmo, né? Nossa, o que é isso aí? Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigada. Eu vou te ver. Quem soube, não se diz. Como avez desculpa. Apenas isso aqui. Pronto, com a gente não tem alguma coisa assim. Mas eu não estarei. Então, você precisa de cair 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 de cair. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?